Segundo episódio aqui de GTA 5 Tô chegando aqui na loja do Simeon já Com licença moça Ele ia entrar lá dentro do carro Se bem que ele ia tentar vender meu carro né Certeza Só tem ele né Só tem ele né E eu te explico para você por que não pode ser O que? Hoje é repossessando ferramentas que os malos comprasam em exorbitantes Mas amanhã Eu nunca tive um filho de neve Mas se eu fiz, eu quero ele ser igual a você Não, não, niggas Olá, amor Olá, amor Olá, amor Você tá comendo comigo, certo? Man, nós dois ficamos comendo, cara Man, dê o que é Man, dê o que é, mano For real, após todo o trabalho que eu coloquei Man, fã esse empreendedor do mundo, homi Eu estou sentindo aqui tentando... O que você quer dizer, fã esse empreendedor do mundo, mano? Quando tem alguma coisa para ser um, eu quero E eu não sei o que é Você sabe o que eu estou falando? Eu não pego em prisão Eu fico difícil de fazer essa coisa Big, cara Big, cara Quando os nomes estão na mesa Eu quero ver meu nome na mesa E eu vou ficar com essa mulher Nascer que eles precisam dizer E talvez no próximo mês, né? Mano, fã o próximo mês, Simeon O que é hoje? Eu pedi um retiro Hoje é nada É só uma moto Não conseguiu pagamento de tudo Algum cara no Vespucci, seu nome é Estevano É ele em uma gangue? Por que curiosamente Eu não me enquarei quando ele comprou a moto Nós temos trabalho para fazer Um... Empreendedor do mês E fã você, e vem Ele é um monte de cara Ele é um homem Ah, tomando seu c***, amor Abre logo O que eu tenho a ver com o cara escolher me escolher como funcionário do meio, sabe? Você me tratar como se eu fosse linda Não é uma loucura Estou com poucas ideias de você hoje Não, se a gente tivesse fulano, a gente não teria caído, cara Só queria fazer um pouso só Com certeza que não vai fazer assim Já começou as boas? O que será que eu faço para arrumar esse negócio aqui? Já zeei antes de boa, agora está com essa pira Já chegou É, quando eu gravo ele fica mais... Pesado Mas sei lá Ele é demais também Vamos em 40% as boas Caraca Caraca, que luno Que fush Você é que está saindo, problema é o que? Um gatinho Eu estou doido Você está doido? É o seu puto, cara Ela está doido Por que eu fiz? É isso que você está fazendo? Não é? É isso que você está fazendo? Eu acho um pouco, mano Eu acho que é um puto ae né this is part of bitch you know mother fucking bike in here man no shit nigga hola amigos hola essa eu eu sou eu trying to creep up in here man yeah you saw this AhI AhI Ah Cadê o AhI Vamos, 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 vamos Ader, ader Da, ader Eita Ader 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 Isso É Nossa, nem tinha visto assim Ainda estou, ainda estou Ainda estou, ainda estou O que arrumou meu carro nesse meio tempo? Nossa, dá pra mim até acertar Peguei a moto Corre lá mano Ah, agora eu vou ir para a primeira pessoa Entra logo Isso não é pior quando você está fazendo 25 com um L Nós massacrimos esses caras Caralho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, muito difícil de dirigir em First Person Mano, você já perdeu eles Isso é um monstro de bicicleta que você está rodando, estúpido Perdi não, perdi não A gente tem um satélite Que nunca foi explicado Ah é, agora pode ser o celular, agora é o GPS É A gente já foi explicado sim, deixa quieto Por que você não atira? Eu tenho que dirigir, eu tenho que fazer duro aqui Por que você não atira no Lamar? Eu sou um rombado Nossa mano, eu vou dar um tiro no Lamar O Lamar velho Sai da frente O Lamar velho Sai da frente mano, está tendo um tiro no T e você vai entrar na frente? O Lamar O Lamar velho O Lamar velho Eu vou dar um tiro em você O Lamar velho O Lamar velho Não vai sair na frente O Lamar velho Tomara que eu não tenha vez esta placa Correu? Mas lá vem a galera O que? Vamos, vamos Vai pro meu carro mesmo? Parece que não bate em Vou destruir Então, depois de muita batalha conseguimos ali Pensei que ele ia escapar Por muito tempo na verdade Pensei que ele ia escapar Já fez gerudinho em first person O cara vazou Nossa senhora, mas tá tudo cagado de zanguei Experimentar da vida, sabe que é? Vamos lá então O Lamar É o Lamar? Eu vou ver se é o Lamar Não 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 é o Lamar É porque seria também, né? Mas nem senti Ou talvez faça Mas não podia ter seguido ele, né? Vamos ver se ele ia lá mesmo Nossa senhora Mas será que eu chego vivo lá? Deixa eu atropelar Deixa eu atropelar Só pensa que vai virar assim, ó Vou pegar um atalho aqui, ó Vou abrir o quarto Vou pegar um atalho aqui Será que o Simão vai querer a moto de volta? Tudo batido, cheio de sangue Mas foi uma roda aí Pra conseguir pegar a moto de volta Moralga, velho E no meu carro Nós não podemos reparar o acesso De um homem morto, velho Um homem morto E nós não vamos lá também Eu vou guardar esse diabo por mim Diga ao Simão que não pudemos recuperar Você diga ele, diga ele Você diga ele Você diga ele Complicado, hein? Pode salvar automático Pode salvar automático, moço Não precisa me mostrar não Podíamos ter feito mais coisas Ah, deixa eu ver a cabeça Vamos lá fazer mais uma então Opa Fazer mais uma missãozinha Doze minutos só de vinte Até agora Você é um racista O que? Você não me gosta porque você acha que eu sou um Arabo O que? Não, o que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Esse garoto Eu sou seu mentor Eu estou muito orgulhoso de você O que você quer dizer, um mentor? Não se preocupe com isso Ok, então o que você tem para mim? James de Santa Algumas garotas Ele já está tarde em seus pagamentos E eu tenho essa tristeza Que ele fará mais dano para o carro Que nós conseguiremos de ele Com os pagamentos de interesse Pagamentos, hein? Só vá e pegue A casa está em... Hempstead Off Eclipse É um SUV Algumas garotas de Roquefort Hills Daddys boy nonsense Não se preocupe Não se preocupe Tentei trazer o carro de volta Em boa condição, hein? Entendi, não se preocupe É tão bom te ver, meu garoto Ei, boa sorte na escola Então Então Sr. Kenneth Nós estávamos em... Finanças? Não tinha esses carros de pensas Eu quero muito pegar aquela moto, velho O Mark D tem Então Vamos lá É... Foi sem querer Foi estranho mesmo É... Enfim Vamos lá tentar recuperar o carro então Aquela SUV Aquela amarela Que apareceu no primeiro vídeo Inclusive Se eu não posso bater Que agora eu estou de moto, né? Para choque sou eu Há um atalhozinho aqui, né? Eu já estava sentado no ar Ei, você mudou a sua mente? Quando eu descobri que você me matou Talvez I hear you took the bike for yourself, my employee of the month Listen man, me and the Marv's gonna get that back too, you dog Oh, I am sure, you'll get this car off the daddy's boy and then we talk Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house Man, it's never easy with you, easy simi Do not talk to me about easy, you thief Pera da mãe, pega, vem aqui e busca o carro então, arrombado Cara... Cara chato Lamar deve ter... Lamar deve ter Lamar também Estacionar a moto aqui Ya-hoo, ya-hoo Uh-huh, run pressure on the part The moment Shazam ... ... Tá ali, ó, por favor, eu tento. Ela está ali, ó. Não tem uma porta aberta, não? Tá ali, ó. Um espaço para subir no carro. Tá ali, ó. É só porque você tem um grande gaper, garoto. F***, homo, você está morto. Morto! Ele disse que eu tinha um grande... Jimmy me chamou uma garoto! Você tentou me atacar? Não se engana no j-dog, meus niggas! Hummm, stealth. Oh my god, sério? Meu irmão é tão homer. Eu acho que ele tem um problema médio. É um problema médio. Mais problemas médicos que os que ele já foi diagnóstico com. Obrigado, coach! Peguei o outro lado. Você é um verdadeiro pro, senhora DeSanta. Um verdadeiro pro. Ele está forte. Você é um ótimo estudante. Agora, só solta essas mãos. Ok, assim? O que é isso? Partiu. Um KMzinho. Ei, Simeon. Eu tenho um carro, cara. Eu estou voltando. E se você, na verdade, trazer a repossessão para mim. Esta vez, eu posso levar isso na rua, antes que o dia seja terminado. E aí, Michael. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso foi um trabalho de repossessão. O cara estava atrás na foda. Não é possível. Considerando que meu filho acabou de ter o carro. E olhando para a forma como você está fazendo isso, eu acho que você está trabalhando um crédito. Um crédito? Be sério, cara. Eu apenas trabalhei a foda de repossessão. Eu aprecio um filho que seguiu as ordens sem tomar responsabilidade. Talvez um dia nós vamos ter uma cerveja e eu vou explicar como o mundo realmente funciona. Quem lhe dá para dormir? Um caro, cara. Com o nome de Simeon Yatarian. Então, esse negócio, ele parece legítimo para você? Olha, cara. É apenas entre ele e seu filho. Não se preocupe. Eu e o senhor Yatarian. Nós vamos trabalhar isso. Então, tá bom então. Tem uma rampa. Esse é o lugar? Sim, esse é o lugar, cara. Drive into. Right through the fucking window. And fast. Eu vou colocar 2 rounds no back of your skull. E do it myself. E eu não doido. Eu vejo como uma brincadeira para você. Mano. Foda minha vida, cara. Foda-se. Vamos lá, filho. Começando agora. Começando agora. Começando de dois. Foda-se! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Simeon. It's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Get out of here, kid. You mother fucker! I won't be treated like... Vem. 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 Vamos lá jogar daí então. Vem. Ei! Putz. Porque.. Vem. Você認ила esse carro? Ha? Parece que valei 500$ um mês para ti? Putz. Putz cristo! Piro. Eu te digo s devotion. Esta shape precisa de 몸ção sério para ela preço de 5und ALests a mês. Ele concluiu para financiar, eu tenho sua signature. Sim! Eles concluem? Há algum punk break into minha Домa? Eu não sei! Esse cara pode ser um idiota Mas você é um pedaço de droga de droga Não me faça Brabíssimo Olha a frente, mano, tá bom É isso ai, vamos de a pé agora Inclusive vou roubar um carro do Simon O problema é seu, Simon Fazer uma missão... Michael também? O que vocês acham? Eu vou lá Tem 22 minutos De vídeo Não queria bater em ninguém, acabei batendo em todo mundo Parece que era uma pessoa andando de skate ali Parece que era uma pessoa andando de skate ali Ah A música é muito boa, mas não dá com isso daí Cortinho Não lembro quais são as missões A ordem certa das missões Mas eu lembro um pouco da história do jogo Mas eu vou tentar não ficar dando spoiler, tá ligado? Eu vou... Ai Mas... Muita gente já sabe também A história de terra 5 inteira Tem uns transidores lá pra fazer já Aman... Também... O que é que está no papel? Vou pegar aqui O que é que está no papel... O que está no papel? Eu vou pegar aqui O que está no papel? É isso que está no papel? Dorma para salvar o jogo. O hubzinho do programa que eu uso para gravar fica bem em cima do negócio de ler. Vamos chegar aqui para a missão. Olha a poluição sonora aí. Você sabe que é bom estar aí, Michael? Olha a poluição. Você sabe que eu não me importo. Você não me importo. Você não é sua cabeça e você não quer a sua língua. Eu vou chamar seu pai e você vai tecer. Eu não me importo. Eu me importo. Você me matou. Você sabe que eu nunca tive. Você sabe que eu nunca tive. Eu nunca me importo. Eu fico por aquele breitinho que você fez. Eu não me importo. Eu não tenhoット muito sinceros na verdade. O que? Ah, você está aqui, o que é. Sente. Você não vai me roubar de novo. Mano, eu nunca roubastei. Isso foi apenas uma repossessão. Ok, você pode chamar o que você quiser chamar. Eu realmente não me importo. O que eu vou fazer para você? Eu só vim para ver se isso é algo que eu posso ajudar com você. Eu vejo que você está fazendo bem para você. Olha, eu estou retiado. Você não é um pouco jovem para a pauta, os eslipos e olhando para o sol? Você sabe, eu já estive em este jogo há muitos anos, e eu saquei de vida. Isso me faz o meu idade certo. Você parece um bom filho. Mas se você quiser meu dito, você dá a pauta. Você trabalha muito, você põe todo o que você ama. Ficou, roubou, matou indiscriminadamente. E talvez, talvez, se você for sorte, você se tornou um gangsta 3-bit. Isso é maldito. Vá para o colégio. Você não vai se arreglar as pessoas, e você vai pagar por isso. Isso se chama capitalismo. Hum. Então, o que eu vi o outro dia foi como... Quando um corpo se reanimando e terroriza todos, certo? O que você viu o outro dia... Foi um cara que lidia com pestes. Eu acho que eu nunca me encontrei como um maldito. Bem, hoje a leitura é tudo sobre humilidade. Amanhã, vamos tentar um montagem de treinamento. Um treinamento? O que? Não. Eu só me perdia em um filme de 80 anos. Sim, eu posso ver que você trabalhou muito tempo aí. Sim, muito como eu posso. Então, é por isso que você está aqui em Vinewood, certo? Talvez eu estou aqui porque eu sou um idiota. O que você acha que os árbitros importados são um bom substituto para não saber o que você está fazendo na terra. Jesus, cara. Você é um bom tempo, você sabe isso? Eu vou te dizer algo. O menos que eu posso fazer é comprar você essa cerveja. Tem uma pequena bar que eu gostaria. Não é muito longe daqui. Vamos lá. Tudo bem, cara. Eu estou seguindo você. Vamos lá. Nós estamos levando a minha esposa. E aí, Jim. Eu vou para uma bebida. Pai! Pai! Eu estou levando a nossa voca a partir da veste. É... É sido roubado. O que? O carro está roubado? Eu estava tentando vender. Eu sei que você não queria vender, mas eu preciso de dinheiro. E eles não querem comprar, eles querem levar. Eu estou levando em frente. Você é louco! Ok, eu estou chegando. Para a minha voca. Ok, sim. Não tem filhos. Não tem filhos. O garoto está em problemas. Eu faço o que eu posso para ajudar com isso, cara. É... Não tem filhos. Lestão número 1. Eles nunca tiveram filhos. O cara é imperfeito, né? Eu não acredito que nenhum problema de parentes iriam surgir sobre quem tem privilégios e quem não. Mãe, os caras iriam ser felizes de sentar no barco. Não tem filhos. Não tem filhos, não tem filhos, né? Não, mas você sabe, filhos, eu estava fazendo um ponto. Desculpa, 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 eu o conheço bem. Sim, cara. Ah, filhos! Não tem filhos, não tem filhos. 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 Mano, você não tem filhos? Com a minha voca? Sim, eu sou. Mas você sempre pode comprar outro voca. Sim, diga o meu accountante. Mano, você sempre pode ganhar crédito por um. Mas você veio reposar? Não, obrigado. Não, não. Não roubou. Oh, lá, 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 lá é. É o meu nome. Vocês estão em uma foda. Sim, nós nos encontramos. Nossa senhora. Eu não só lembro o final de Tess andress. Quando o suíte fica preso lá. Ei, o que estamos a fazer? Eu vou te acertar. E você vai acertar aquela coisa. Ok, não. Não. Vamos lá. Ok, eu tenho um pedaço do Glovelox. Eles vão te acertar. Eu vou te acertar. Eu vou te acertar. Eu vou te acertar. Oh, crap. Ah, isso vai me matar. Oh, filho. Não. Vai virar, não é? Droga. Meu Deus, They're so assorti. Não, ele tá aqui. Eu não tenho que abrir. O que diabos você está fazendo? Você tem quatro janelas a arrocar às gente. Nossa, meu carro está fumando. Vocês são piratas, você sabe disso? Virem da ele. Eu acho que eu perco essa luta mais A mira está em dia E aqui é uma história longa, mano Jimmy! Pude, se acertar ao fome! Espere! 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 Ah, o cara está fumando Pule um pouco para ele, então ele não pode desligar o carro E esse não tem nenhum sucesso! Ele não tem nenhum sucesso! Fica aqui! O que é isso? Oh, cara! O que diabos está errado, filho? Me matou! Não me matou, você pequena p***! Você melhor esperar que você ainda seja sejante! Oh, o que diabos que você tem, velho? Right behind you, homie, come on! Eu não sei o que... Calma... Lembre-me não, Tom, que você está preparando para a luta! Todos os f***ing bores? Vamos parar para o avião para voar! Ah... Isso não parece bom! Isso é o motor, cara! Nós não estamos procurando f*** nessa hora! Vamos, estarei comigo! Estarei comigo! Ah! Minha f***a barra! Ei! É apenas uma coisa! Pelo menos você ainda tem um sonho! Ei! Tem um copo ali atrás, filho! Se você conduz lá, nós podemos pegar o carro fechado! Minha f***a barra! Minha f***a barra! É apenas uma coisa! Minha f***a barra! Se você não conseguiu pagar o carro! É tudo sua f***a barra! É tudo sua f***a barra! É tudo sua f***a barra! Ou... Não, mas... É tudo sua f***a! Eu... Eu... Você não está vendendo nada para ele, não é? Você não está vendendo nada, não é? Antes, eu me digo, cara. Não, não é realmente. Esta pequena coisa fica em sua sala todo dia e não tenho muita gente para ir com ele. Eu gosto de olhar. Parar? Sim, eu venho à marina, sento-me no dot, brilhe-mei um drink e olhar para ele. Eu sou ele, eu estou indo embora, eu sei. Eu sei esse cara, cara. Ele vai olhar para ele. Ok, coloque o que está dentro do meu pocket, diversos mil dólares. Isso vai cair, certo? Então você está seguro? Sim, eu tenho isso Eu vou chegar em frente Vá e caminando É tudo bem, eu posso apenas subir Olha, mano, eu vou pegar o carro fixado Man, ele vai pegar o seu carro junto com esse cara É tudo bem, mano, você vai pegar sua cabeça, certo? Ok, olha, obrigado por hoje, agradeço Se você virar de casa, nós vamos conversar Você vê? É claro, mano Ei, desculpe que não consegui o seu carro, mano Sim Vamos, mano, vamos fazer isso, homi Vamos ouvir os comentários Bem-vindo ao Santos Customs Deu uma nova pintura ao veículo para perder o nível de procurado Pelo rapido do Painspray Concerte o carro de Amanda Vamos, cara, vamos lá Ainda precisa de você sair para uma das racias, Franklin Vê se você vai conduz até rápido quanto você Fale-se Fale-se como novo Ok, vamos lá Vamos, cara Põe alguns roidos no seu sangue Não tem nada ainda Não tem nada ainda A gente não tem dinheiro, eu vou comprar nada Então só vamos fazer isso mesmo E eu vou morrer Eu vou levar você para casa agora É... Franklin, certo? Sim, Franklin Ou o crédito para o nosso cara O invador de casa Você sabe o que? Me chamar o que você gosta, mano Sim... Eu... Não, eu quero dizer... Claro Jimmy, não é? Ou James Jimmy? Ou apenas... Como... Jizzle? Não, cara Eu só vou ficar com Jimmy, homi Então... O que é o negócio, mano? Hum? Você é meu próprio cara Eu vejo você no caro E alguém me roube E o papo é como... Ele está lá para falar com vocês Com vocês O papo fez mais do que falar O que ele faz? Olha, cara Se ele não vai te dizer Eu não vai te dizer Mas eu perguntei meu trabalho E eu pensei que talvez ele possa me ajudar a encontrar um novo Cara, meu pai está retiado Tipo, completamente Tipo, sua única habilidade de marketing É assistir TV e bebendo de dia Cara, olha Eu não sei, homi Ele parece bem para mim Caramba, ele salvou sua ass Você salvou minha ass Não, não, cara Bem, talvez nós estamos bem juntos, sabe? Talvez nós podemos fazer coisas que não pudemos fazer separado Se ele mantém ele da casa Isso é legal para mim Sim, bem, vamos ver Olha, eu desculpe que meu pai perdeu seu trabalho É difícil É difícil lá fora É difícil É difícil Eu quero dizer Eu estou desafiado no momento Oh, você foi fechado, cara Caramba Isso é ruim Não foi fechado Não foi fechado Eu não consegui um trabalho Eu estive lá, homi Você está colocando os resumos lá fora Mas ninguém está ficando Não, eu... Eu não consegui um trabalho Eu nunca tive um trabalho Parece que trabalho É difícil O dia acabou de desaparecer Ei, você jogou o direito para a morte? Não Não, não desde a primeira vez Ok Ok Eu... Eu... Mas, ah... Ei, você sabe o que? Mano, vá facilmente com seus pais, cara Ok? Ok, a igreja Exatamente, cara Meu irmão de outra mãe Eu quero dizer Eu espero que isso Porque minha mãe era um tipo de Esquerda no dia Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau F**k, velho Esses caras... Ah... O vídeo já foi por aqui, então Preza fácil 20 segundos É... isso aí Até o próximo vídeo Ai Tchau 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 Tchau